Galera, quem lembra, eu gravei aqui, ó Só que eu não tô tendo tempo de mostrar pra vocês direito O que que é isso? Um vestido Ó Roupas Mais roupas Isso, essa ali tá suja Olha, olha esse vestido Ah, não, uma calça Olha aí, galera Só que eu tô um pouquinho atrasado Ó Olha o tanto de roupa Olha Ó Jogado aqui, ó Infelizmente não posso gravar mais Porque Tem que trabalhar, gente E aqui são as bicicletas que vocês alugam Segue o vídeo e vem comigo Galera, aqui tá cheio Olha, tá cheio De copos, ó Ah, não Tá falando que toma cuidado Desculpa, tá falando aqui, ó Cuidado Broken Glasses Então, temos copos aí Umas taças quebradas Entenderam? Tá sequer pulo cheio de passar E aqui dentro tá cheio de Copos quebrados Taças quebradas Caption Broken Glasses Caption Broken Glasses Segue o vídeo Segue o vídeo Fala, galera De volta em casa O que que nós temos aqui? O que que nós temos aqui? Olha que legal Ó, esse aqui é original E esse aqui É só de enfeite, ó Tá vendo aí, ó E jogaram no lixo Pra decoração mesmo O caminhãozinho do lixo Está vindo ali Pra pegar o bichinho Olha aí, ó Pegaria pra você Se tiver peça Só quero botar de enfeite Se poderificar na loja mecânica Na loja mecânica Na oficina Meu Deus Na oficina Esse aqui é original Quem lê a cópia A moto passa aí Tá querendo se falar Gente, dá uma olhadinha Olha que isso da caralho Olha isso daqui Olha esse carro Que é um horse horse O pessoal botou isso aqui Bem em cima Podia ser qualquer carro Entendeu? Eu tiraria do mesmo jeito Mas não é sacanagem O cara botar isso aqui Na frente de um carro Olha só que Que máquina, Lari E é um Olha aí, ó É novo É zerada Nós nós E o cara vai E bota o lixo Na frente do carro O Doninho Poderia ser esse aqui Todo quebradinho Eu também tiraria Entendeu? Tiraria do mesmo jeito Só que eu acho Sacanagem, né? É ou não é? Dependendo do carro Poderia ser esse tudo Quebrado aqui, ó Ou aquele zeradão lá Tiraria do mesmo jeito Segue o vídeo Tem uma mudança Tem uma mudança aqui Jogada fora Caraca Segunda afinidade De cara já estou vendo Uma cama Ó Uma caminha Caraca Para você E infelizmente E infelizmente O Mauro Gênio Falou demais Falou demais, né? Falou a verdade E... Mataram ele Era um repórter De Brasília O cara Morreu Passaram fogo no cara Ou seja O cara não pode Falar a verdade, né? Falou Dançou Pegarei para você Tá a zero Tá ou não, tá? Olha aí Aquizinho Olha a cama A cabeceira da cama ali, ó Ó Isso aqui é uma prateleira Falei certo, né, Thalida? E o pessoal aqui Quase não bebe um vinho Meu Deus Ó Ó o tanto de vinho Um whisky Não, vodka Tem essa vodka aí Onde você mora Conta pra nós aí Com essa eu falo Segue o vídeo E você vem comigo Oi Bom dia, boa tarde Boa noite Tá olhadinho Nesse sofazinho aqui Caraca Tá super novo Nossa amiga aqui Dando um rolazinho Com Que eu chorei tudo dela Gente, olha isso E aí, galera Já voltei para os Estados Unidos Thalida ainda continua lá E o Brasil E eu já voltei Uma amiga nossa aí Ela foi duas vezes Na nossa tenda No Moto Capital Para encontrar com a gente E acabou Não conseguindo Tirar uma foto junto Um grande abraço Para você aí Um grande abraço De A a Z Para não esquecer De você Pegaria para você Conta pra nós Dá para acreditar Que isso aqui Está no lixo Gente Está no lixo Olha aí Esse é o lixo rico Aqui Nos Estados Unidos Nosso caso Moramos em Nova York É da Náutica Sei lá Está pequenininho Isso aqui é uma Olha só que top Gente, olha Isso aqui é uma cortina Olha só essa cortina Está novinha Nova, 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 nova Jangada fora Também Aqui no vizinho Aqui de casa Conhece o Fala Segue o vídeo E vem comigo Galera Eu estou aqui na esquina Gente, olha o que está Jogado fora aqui Incrível 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 Ó Novo Zerado Colchãozinho Top Cadeirinha Top Tudo para o lixo Agora é para você Conta para nós Segue o vídeo Aqui na maia Centro de Nova York Vem comigo Galera Isso aqui está indo Tudo Para o lixo Lixo Ó Essa aqui é a que eu vou ter que pegar ela Essas aqui Ah, doi para ver Aqui, olha Doura Mariana Olha o armário Isso aqui, olha Aí Mariana Olha que bonitinho Isso aqui é tudo lixo Isso aqui tudo é lixo Isso aqui é lixo Olha a minha máquina De lavar novinha Esse barulho É a equipe Que já está ali Desmontando Olha aí Aqui é tudo lixo Uma nova obra Vou mostrar para você Olha aí Olha a geladeira Aqui Está até conectado ali Isso aqui é tudo lixo Não é lixo não Isso aqui é uma máquina de lavar Uma máquina de lavar Não é lixo Está ligado Olha só Olha que xícarinha massa Novinha Olha isso aqui Para tomar aquele cafezinho De manhã cedo Isso aqui eu vou levar ela Olha aí Olha isso aqui Está vendo Bem legal de Nova York Ele aqui está aqui Tudo lixo Tudo para o lixo Isso aqui eu achei bonitinho Olha Está até com preço Isso aqui eu dou uma faculdade Esse aqui eu achei bem bonitinho Está vendo Nova York Lá no fundo Legal né E aí galera Estava com a andar de gente Já cheguei do Brasil Querida de boa E com essa eu falo Segue o vídeo E você do outro lado Se inscreveu no nosso canal Chegue o vídeo Chegue o canal Pavilha Igreja Um grande abraço Para a galera lá de Arcos Minas Gerais Que nos segue aí Olha aí Porque do lado As Nações dos Unidos Tivemos aqui Um grande trabalho Abraço Galera Estou aqui no centro De Mahatá E olha só Eu ia passar Não vou gravar não Mas falei Por que não vou gravar Gravar para você Cheguei do Brasil Um grande abraço Para a galera de Aze Para não esquecer de você Meus amigos lá de Arcos Minha infância Foi toda passada Em Arcos Minas Gerais Mandar aquele abraço Para você Que está do outro lado Me ouvindo É para você mesmo Esse abraço Vamos aí Olha aí Pegaram esse pneuzinho Zero bala Zero Está até escrito aqui O cara jogou fora A pergunta é Por que ele jogou fora Não sei Não sei Vamos aí Pneuzinho Se vender para o seu carro Conta para nós Agora a pergunta É que você Seguiu do outro lado Por que o cara Joga fora o pneu Bom desse jeito Não sei galera Seguir não Vou desligar Vamos ali Que tem duas coisas Parece que tem Coisa boa Aqui na frente Olha só onde que eu estou Centro de Nova York Estados Unidos Olha que belezinha Estou parecendo Aqui os vendedores Olha o caminhão Que está passeando Olha que bonitinha Eu sempre esqueço Esse cipózinho Olha aí O nome desse cipó Acho que é um cipó Tem O meu cunhado Trabalha até com Ele faz artesanato Só que é da Da folha A folha do Como é que chama Eu esqueci o nome Folha de Buriti É um super Artesão Não vou desligar Calma Não sai daí não Vou aqui Vou voltar aqui Rapidinho Eita Olha aqui a gente Ai Mariana Minha sobrinha Saudade de vocês Já filha Só tem dois dias Que eu cheguei aqui Minha sobrinha Querida Mariana Lá de Brasília Distrito Federal Será que tem Alguma coisa aqui Ó Não Tá vazio Oi Tá vazio E aqui uma cômoda Mariana do céu Agora ela Pira o cabeção Lá do outro lado Mariana Moura Olha aí fia Olha Você tá vendo Que não foi usado Né Ó Olha isso Pegaria pra você Que tá aí do outro lado Pra você que tá me vindo Nesse exato momento Nesse exato momento Não tá inscrito No meu canal Se inscreva Não paga nada Nos ajuda Bastante aí Nosso objetivo Agora é chegar Lá na frente Não tem mais outro É chegar Aos 100 mil inscritos Segue o vídeo Vem com mim Galera Bom dia Boa tarde Boa noite Olha só esse sofazinho Que tá aqui Não vou parar Porque o cara Tá ali fora Olha só Que sofá Caraca Tá novinho 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 Uau E é um sofá Que faz massagem Gente Olha ali Tá vendo Você senta Vi aquele filmezinho Olha aí Pegaria pra você Aquele arranhadinho ali Com certeza Quando você for tirar Aqui pra fora Aí dá essa batida Aí o cara Arranhou Mas Dá pra ver Que é só nos campos Então O sofá Tava zero 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 E ali em cima Arrancou Aqueles buraquinhos Tá ali É que os caras Já pegam Na velocidade Arranca E não tá nem aí Cara Muito top Pegaria pra você Se estivesse Perto da sua casa Conta pra nós Já se inscreveu No nosso canal O que você acha Tem mais outro lá dentro Eles devem ter botado Daquele novo lá E botar isso aqui Pra fora Com certeza Absoluta Pegaria pra você Conta pra nós aí De onde você está me vendo Conta aí Escreve aí Estou te vendo De tal lugar Escreve aí Acabei de inscrever No seu canal Valeu Segue o vídeo E vem comigo Fala meu povo abençoado Bom dia Boa tarde Gente ó Estou aqui Aqui é no centro Nova Iorca Vixe Maria Eu não vou nem parar Pra gravar isso Pra vocês Vocês não merecem As cadeiras Vem toda Destruída Mas fica aí Não sai daí não Olha os pardalzinhos Bonitinho Vamos ver Do outro lado O predizão chique Olha aí gente O predizão chique Ali tem uma geladeira Vamos ver O que nós podemos Gravar aqui Fica aí Do outro lado Olha a geladeira Eu já falei pra vocês Que eles desmontam A geladeira O cara está trazendo A resta A geladeirona Aqui toda desmontada Vamos ver O que nós temos Mais aqui pra frente Eu acho que não tem nada Gente Vou voltar Que o meu caminho é pro outro lado Segue o vídeo Vem comigo Mariana Olha a lua Mas você vai gostar Dessas arquiteturas aqui Desses prédios Arquitetura Olha só Curte aí Olha isso Esse telefone Quando a mão se transpira O cara aqui Ele não abre Mas olha só Esse prédio ali Tudo é uma sacada Por que você não quer abrir Meu filho Vamos dar uma limpadinha Aqui na tela E continua Não abrindo Agora abriu Olha aí Legal né Olha o tamanho da calçada A calçada é uma rua Mas aí Morador de rua Tem também Coitado Tadinho Olha o jardizão Aqui Olha aí Esse cachorrinho aqui Tem mais A vida melhor Que a sua Olha aí O tanto de gente Morando na rua Que aquele Se sente mais Seguro Olha o prédiozinho De quem quer Donald Trump Olha o prédiozinho dele Olha aquele ali Do lado Que eu te mostrei Olha isso aqui A lua te olhando Caraca Folhinho né A lua te olhando Mariana Amor Você tinha que ser Mariana Guedes Você tem sangue Guedes Mariana Olha lá Olha lá Doutor Celular Não ajuda a abrir Um cavalo Uma escultura Bem legal Ah De São Jorge Que legal A escultura De São Jorge A escultura De São Jorge Ó Bem legal Gravado